Bem-vindo à série mais verdinha da internet brasileira. Agora sai esse projeto de horta tão sonhado, hein? Vamos plantar? Às vezes a pessoa vira pra mim e fala assim Ai, a minha horta tá linda, eu tô com dó de comer. Oi, 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 horta é feita pra comer. Você merece colher uma horta linda? Então vem aprender agora como é que a gente poda essas plantas e mantém sua horta saudável mesmo assim. O que você vai precisar? Tesoura para os temperos e folhosas, podão para as hortaliças com cabo. A partir de quando eu posso colher? A partir de 21 dias já dá pra colher bastante coisa. Baby leafs como as de alface, rúcula, rabanete, beterraba, manjericão, salsinha, coentro. Outras plantas só podem ser colhidas a partir de 45 dias. Cenoura, pepino, beterraba, couve, berinjela, mini jack, abobrinha e feijão vagem. E tem aquelas que você vai colher só depois de 100 dias, mas nem é tão demoradinho assim, vai. Tomate, pimenta, melão, cebola e brócolis. Como devo colher? Algumas plantas tendem a ser colhidas de fora pra dentro. Assim, as folhas mais antigas são comidas antes. Outras precisam ser colhidas de baixo pra cima. Se você quiser deixar a planta mais cheia, colhe a de cima pra baixo. Na hora de podar, corte rente das folhas que vão ficar. Agora que você já tá craque em horta, você vai descobrir que existe um mundo de plantas que dá pra ter em casa. Eu descobri, por exemplo, que tem mais de 20 tipos de pimenta. Lá no blog, vamos comer melhor. Antes de você sair colhendo pimenta loucamente, lembra só de marcar com o hashtag Minha Horta as suas fotos no Instagram, que eu tô doida pra ver como é que ficou esse cantinho verde aí na sua casa.